Boa noite, todos e todas, pediriam que todos e todas assentassem, tomassem seus lugares, acionamos a sirene, sinalizando que nós estamos iniciando a sessão solene em comemoração ao dia do capelão. Pediria a todos que se assentassem, tomassem seus lugares. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a solenidade de comemoração do dia do capelão civil militar. Nessa ocasião, faremos a entrega das medalhas do mérito em capelania e do diploma do mérito legislativo. Convido para compor a mesa. A doutora Elisabeth Ferraz, presidente da Ordem dos Capelães do Brasil. Convido também o coronel capelão PM, Valdemir Gonçalves de Aguiar. Convidamos também para compor a mesa o tenente coronel, padre capelão João Batista Álvia, servidor de assistência religiosa do exército. As palmas têm que ser mais animadas, não é? Estou achando fraquinha. Está frio, a mão congelada, a gente aproveita para aquecer. Convido ainda para compor a mesa o major capelão bombeiro, o Marcelo de Souza Santos. Boa noite, seja muito bem-vindo. Convidamos também para compor a mesa a senhora Katja Bastos, presidente do Conselho Interreligioso da Ordem dos Capelães do Brasil. Convidamos também o pastor Roberto Luiz Patela, capelão hospitalar da Assembleia de Deus, Cidade Nova, ADCIM. Convidamos também para compor a mesa a senhora Humberto Arariboia, capelão. Solicitamos... Gostaríamos que todos se colocassem em posição de respeito para recebermos o grupo America Piper, que irá cantar o hino nacional. Tocar, na verdade, perdão. 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 Ouvirando em piranga as faixas plácidas De um povo herói, de um bravo rebumbante E o sol da liberdade em raios fúlgicos Livrou no céu da pátria nesse instante Seu penhor, essa é a vontade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso medo à própria morte Mãe pátria amada, a casa é só Ouvirando em piranga as faixas plácidas De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu e sonho limpe A imagem do cruzeiro esplandece Diante pela própria natureza É sério, óbvio, óbvio Ouvirando em piranga as faixas plácidas De amor e de esperança a terra desce Entre outras peças Ouvirando em raios fúlgicos Ouvirando em piranga as faixas plácidas 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 Que a gente, amor, eterno, seja símbolo Olá, barulho, teus tretas, estrelado Quem diga o verde e louro desta flâmula Paz no futuro e glória do passado Mas é que a justiça clava forte Que a gente, o vento, foge à luta Nem teve quem te adore a própria morte Terra adorada, entre outras vivas No Brasil, ó pátria amada Dos suítos, nesses solos Gentil, pátria amada, Brasil Amazing Grace Um dos hinos que retratam a história de um mercador de escravos Aos 12 anos colocado ao mar com seu pai John Newton pôde presenciar todas as maldades da vida Quando, na maior idade, continuou sendo mercador de escravos Foi no mar de classe 5 que John Newton Presenciou a bravura do mar O mar de classe 5 Para nós marinheiros O mar de classe 5, numa escala de 1 a 7 É um mar bem bravo John Newton perdeu o controle do seu navio Quando não tinha mais condições de caçar vela Ou seja, içar as velas Ele agarrou-se ao masto principal E ouviu do convés do navio Aqueles negros que, acorrentado Mesmo sabendo que iam morrer Eles aclamavam o ser superior Oh, 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 oh Oh, 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 oh Foi então de um Milton Entendeu a força e o poder Daquele que está lá em cima Pediu perdão a Deus Levou o seu navio até a terra Vem-me porque o mar se acalmou E lá ele libertou os negros daquele navio Conta a história que foi um dos primeiros abolicionistas da história John Newton aceitou o Evangelho de Cristo E mais Foi o maior pregador do Evangelho de Cristo da época Abolicionista Ele coloca essa música que vocês vão ouvir agora Que retratou um pouco da nossa história E ele colocou o nome como Maravilhosa Graça Amazing Grace Amazing Grace é tudo que nós estamos passando agora Depois de uma pandemia Ter a oportunidade de estar aqui Comemorando a festa da Capelania Mais ainda Ter a oportunidade de trazer A diversos povos A diversas religiões O poder de Deus Amazing Grace O poder de Deus Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Roberto? O que é isso? 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 O que é isso?